Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo sobre miastenia a gente vai dar continuidade ao estudo sobre tipos de miastenia. Como eu falei no vídeo anterior, nesse quinto vídeo a gente vai estudar a síndrome de Lambert-Eaton, que é uma síndrome miastêmica. Eu vou fazer uma pequena recordação aqui para a gente entender porque eu falei que a gente ia para o outro lado da tela no último vídeo. Eu falei isso porque eu estou com a apresentação da cabeça. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela do meu computador. Bom, a gente viu lá no primeiro vídeo dessa série que nós temos os tipos de miastenia. A gente tem a miastenia congênita, que a gente já estudou no vídeo 3 e 4, e a gente tem do outro lado as miastenias adquiridas ou autoimunes. Entre elas, a gente tem a síndrome miastênica de Lambert-Eaton, que é uma síndrome pré-sináptica, ou seja, os anticorpos, porque essas aqui todas envolvem a presença de anticorpos. Os anticorpos atacam uma estrutura que é antes da fenda sináptica. Depois a gente tem... Depois não, né? É que eu coloquei nessa ordem. Tem a miastenia graves, que é pós-sináptica, que são os receptores da ceticolina. Tem a miastenia graves do tipo antimusque, que são anticorpos com relação a uma proteína, que ataca uma proteína na placa motora, não nos receptores. E a gente ainda tem a apresentação aí do que eles chamam de miastenia juvenil e miastenia neonatal, mas essas são miastenias graves, mas aí na forma juvenil e neonatal. Isso a gente vai ver pra frente, tá? Nos próximos vídeos. Hoje a gente vai se concentrar nessa primeira que a gente vai olhar, que é adquirido ou autoimune, que é a síndrome miastênica de Lambert e Eaton. Então, vamos dar uma olhada aqui. É uma falha pré-sináptica, como eu falei. Ela é causada por uma falha pré-sináptica. Então, a gente tem aqui o desenho, de novo, da junção neuromuscular. E a falha pré-sináptica acontece porque essa pessoa tem anticorpos atacando os chamados canais de cálcio. Eu já quero esclarecer aqui no início que essa síndrome, a síndrome de Lambert e Eaton, ela está mais associada a homens, homens mais velhos com histórico de fumantes, não é que todos sejam, tá? Mas existe uma incidência grande com histórico de tabagismo, porque eles são fumantes, né? Então, eles chamam assim, e que apresentam câncer de pulmão. A gente vai falar da relação da síndrome de Lambert e Eaton com o câncer mais na frente, tá? Umas telas à frente. Mas, primeiro, vamos entender o que é isso. O que é esse ataque aos canais de cálcio? A gente já viu isso em alguns vídeos aqui do canal. Eu já falei sobre isso, mas talvez você não se lembre. Então, pra recordar, eu vou usar o trecho de um vídeo, acho que o terceiro ou quarto vídeo que eu fiz no canal, em que eu falo de todo o funcionamento da junção neuromuscular. Você vai assistir isso agora e eu vou pedir pra você prestar atenção no passo 2 e no passo 3, tá? Que tem a ver. Quando eu falar do canal de cálcio e a reação que ele causa, que é o passo 3, é nesse canal que os anticorpos estão atacando na síndrome de Lambert e Eaton. Vamos ver como isso acontece. O potencial de ação, ou seja, a mensagem, viaja do nosso cérebro pelo sistema nervoso até o nosso músculo, causando a contração muscular. O potencial de ação, a mensagem, chega até uma fibra muscular através de um neurônio motor. Esse processo, a transmissão de uma mensagem de um neurônio motor para uma fibra de um músculo estriado esquelético, é chamada de junção neuromuscular. Essa junção é uma sinapse química que ocorre aonde a terminação nervosa, ou seja, a extremidade do neurônio, que tem o nome técnico de terminação do oxônio, se encontra com a fibra muscular. Essa região da fibra onde está a terminação nervosa é chamada de placa motora. A junção neuromuscular, ou seja, a entrega da mensagem do neurônio para o músculo, essa sinapse, pode ser dividida em sete etapas. Primeira etapa, o potencial de ação, a mensagem, que é um pulso elétrico, percorre todo o neurônio motor até a terminação nervosa. Segunda etapa, a chegada da mensagem na terminação nervosa provoca a abertura de canais de cálcio, que são como portas que permitem a entrada de cálcio na terminação nervosa. Terceira etapa, a entrada do cálcio na terminação nervosa causa o rompimento dessas bolsas, chamadas de vesículas sinápticas. Quando elas se rompem, elas liberam a aceticolina, que é um neurotransmissor. Quarta etapa, a aceticolina atravessa as paredes da terminação nervosa e vai para o espaço entre a terminação nervosa e o músculo, a fibra muscular, que é chamada de fenda sináptica, esse espaço. Quando a aceticolina chega na fenda sináptica, ela se liga a estruturas da fibra muscular, estruturas do músculo. Essas estruturas são chamadas de receptores de aceticolina. Quinta etapa, quando a aceticolina se liga aos seus receptores, aos receptores de aceticolina, eles se abrem. Sexta etapa, moléculas de sódio, aqui no vídeo em vermelho, entram pelos canais dos receptores na fibra muscular. E moléculas de potássio, aqui em azul, saem da fibra muscular pelos receptores. Essa troca de sódio e potássio, e muito mais a entrada do sódio na fibra muscular, provoca um potencial de ação no músculo, uma excitação no músculo, sétima etapa. Quando esse potencial de ação, essa excitação no músculo, alcança um determinado valor, um determinado nível, ele se propaga por toda a fibra muscular. A transmissão da mensagem termina quando a aceticolina é removida da fenda. Ela é removida da fenda de duas formas. Primeiro, a aceticolina aceticolina simplesmente se dispersa para fora da fenda sináptica. E segundo e principalmente, a aceticolina é destruída por uma enzima chamada aceticolina esterase. Agora que a gente entendeu qual é o ataque, o que os anticorpos estão atacando na síndrome de Lambertine, então a gente vai falar um pouco sobre características gerais dessa síndrome. ela também é considerada uma doença rara, bem mais rara que a miastenia graves. Ela é autoimune, os anticorpos estão atacando os canais de cálcio, como a gente viu. E pode haver no exame, a pessoa faz o exame, tem todas as características, os sintomas, mas a pessoa faz o exame e não aparece anticorpos. E eles chamam isso que são as pessoas soronegativas. Provavelmente essas pessoas têm um tipo de anticorpo que não aparece nos exames que nós temos hoje, nos exames atuais, nos exames laboratoriais que nós temos hoje. É um anticorpo que não é conhecido. Mas se consegue perceber que o canal de cálcio dela não está funcionando adequadamente, está sendo atacado. A gente só ainda não tem o conhecimento científico para saber o que está atacando, que anticorpo que está atacando. Bom, e aí a síndrome de Lambert-Eaton tem uma característica interessante, que ela apresenta o que eles chamam de sinal de Lambert. depois que a pessoa faz um pequeno esforço repetitivo ou um esforço intenso e repetitivo, contínuo e repetitivo, ela pode apresentar uma pequena melhora. Mas, gente, não é que ela vai ficar se exercitando para ter melhora. Não é isso. É um reflexo. Então, por exemplo, o médico aperta a mão do paciente e, depois de 15 a 20 segundos apertando a mão do paciente, parece que ele recupera a força e, logo depois, a fraqueza volta. Porque essa é uma característica da Lambert-Eaton. A fraqueza é progressiva. E eles chamam esse teste de sinal de Lambert. Ele tem a melhora e para. E, antes da gente prosseguir, eu queria dizer o que acontece lá que a gente viu no vídeo. À medida que o canal de cálcio é bloqueado e o cálcio não entra na terminação nervosa para liberar a ceticolina, essa liberação da ceticolina é deficiente. É isso que acontece na síndrome de Lambert-Eaton. Com os canais de cálcio sendo atacados, o anticorpo ataca o canal de cálcio. O canal de cálcio não se abre adequadamente, não libera o cálcio para dentro da terminação nervosa e isso compromete a liberação da ceticolina. Então, a pessoa tem fraqueza porque está faltando sinal. Está faltando a ceticolina entrar na fenda. Naquela parte de baixo, que é a placa motor, os receptores, ele não tem problema nenhum. O problema dele está acontecendo lá em cima. Ele tem falta de aceticolina aqui na fenda. Está faltando aceticolina. E isso é importante para a gente entender depois o tratamento. Bom, quais são os sintomas? Sintoma é fraqueza muscular. Ele tem fadiga muscular flutuante também, como a gente sabe que tem na miastenia graves. E principalmente nos músculos proximais, que a medicina chama. Quais são os músculos proximais? São os músculos que estão próximos do tronco. Então, ele sente fraqueza nos ombros, nas coxas, no quadril. Então, é muito característica a fraqueza nessas pessoas de perna, dores na coxa. A gente vai ver que eles têm dores, essas pessoas sentem dores. Dores nas coxas, dores nos ombros, dor no quadril. É uma característica da Lambert-Eaton. Essa fraqueza muscular, ela vem lentamente, ela é progressiva. Todo paciente, em algum momento do quadro, vai apresentar dessa forma. É como se ela fosse progressivamente enfraquecendo. Parece que está bem e, de repente, vai enfraquecendo. Normalmente, essa fraqueza é simétrica. Ou seja, tem simetria. São nos dois lados, tá? Da mesma forma. Raramente é assimétrica. Ou seja, eu estou fraco só de um lado e não estou fraco do outro. Normalmente, tem simetria. Sente a fraqueza nas pernas? Nas duas, ali na coxa, né? No encontro com o quadril, no quadril. Dificilmente é assimétrico, tá? É só de um lado. E isso é importante para quando vai fazer o diagnóstico, para notar. Existe caso assimétrico? Existe. Mas é raro. Essas pessoas se queixam de dores de mialgia, que eles chamam. São essas dores intensas e constantes que ficam ali. Elas apresentam uma certa rigidez muscular. Principalmente no quadril e nos ombros. Tá? Essas pessoas acabam apresentando. Um outro sintoma é que elas têm um sabor metálico na boca. Né? Elas apresentam esse sabor metálico na boca. E isso tem a ver com os sintomas do sistema. Sintomas autonômicos, tá? Tá? Eu repeti sintomas aqui, né? Mas enfim. O que é esse autonômico? É porque a gente tem um sistema nervoso autônomo que cuida de determinadas funções separado do nosso sistema nervoso central. E quando você tem esses sintomas, é porque esse sistema tá sendo atingido. Por exemplo, boca seca. 75 a 80% dos casos da síndrome de Lambert-Eaton apresentam esse sintoma. A pessoa fica com a boca seca. Os homens, como é uma doença muito ligada a homens, né? Os homens têm mais do que mulheres. Como eu falei, predominantemente é uma doença dos homens. Eles apresentam disfunção erétil. E alterações de sudorese, tá? Todos esses são sintomas que estão ligados ao sistema nervoso autônomo que a gente tem, tá? A pitose pode acontecer, tá? Mas não é tão comum. Mas é um sinal também a pessoa ter pitose. Lembra? Pitose, pálpebra caída, né? Mas a diplopia, a pessoa ter visão dupla, não é muito comum. Tem uma outra alteração ocular que tem a ver com a questão... A pessoa começa a ter problema de visão mesmo, né? Nas pupilas. E que tem a ver com a falta da aceticolina, tá? A maioria não apresenta... A maioria dos pacientes não apresentam sintomas na questão respiratória. Comprometimentos do diafragma, tá? Não é comum. Nessa síndrome não é comum. Mas se a pessoa tiver, é claro, ela pode ter insuficiência respiratória. Mas é mais raro ainda, tá? Que uma pessoa com síndrome de Lambert-Eaton tenha o comprometimento do diafragma. Bom, como é que é feito o diagnóstico? Primeiro, a atenção do médico a esses sintomas, né? Principalmente a essa fraqueza que é progressiva dos músculos proximais. Diferente da miastenia grave, que vai atingir de uma forma mais generalizada, essa fraqueza e essa reclamação da dor, da mialgia em ombros, em quadril, na coxa... Eu tava lendo uns relatos, muitos sentem dor na coxa e fica com um andar mais duro assim, mais rígido. Eles começam a ter uma rigidez. Isso é um sinal. Além disso, o uso da nossa conhecida eletroneuromiografia. Pra quem não conhece, é o exame do choquinho, né? Pra ver. E é diferente o parâmetro pra miastenia, tá? O parâmetro da resposta é diferente. Porque no caso da miastenia, a gente tem a ceticolina lá e é o receptor que não tá respondendo. Mas, nesse caso aqui, tá faltando sinal, tá faltando a ceticolina. O exame de anticorpo contra os canais de cálcio, né? Também precisa ser feito, é um exame. A técnica preferida e... Não é nem preferida, mas indicada pra fazer esse exame é a sorologia por rádio imuno ensaio, que é pra pegar melhor esses anticorpos. A investigação das neoplasias, do câncer, né? Principalmente de carcinoma de pequenas células do pulmão. Isso é uma característica da síndrome de Lambert-Hiton. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. A pessoa que tem a síndrome de Lambert-Hiton precisa investigar a presença de câncer, se já tem ou se já teve, né? Principalmente esses carcinomas pequenos no pulmão, tá? É uma característica da doença. E, por causa disso, a tomografia de tórax completa é obrigatória pro diagnóstico da Lambert-Hiton. O diagnóstico diferencial, o que que é isso? Eles falam que você tem que fazer alguns diagnósticos pra diferenciar de outras doenças. Porque os sintomas, eles acabam se confundindo com sintomas de outras doenças. Então, você tá desconfiando que é Lambert-Hiton, o médico, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a querer eliminar outras doenças que podem se confundir com a Lambert-Hiton. E isso ele vai fazer com todas as doenças que apresentam fraqueza muscular, particularmente as doenças que são miopatias inflamatórias, doenças que estão relacionadas à distrofia muscular e a miastenia grave. Ele vai eliminar essas doenças pra ter certeza que é Lambert-Hiton. A outra doença que ele precisa eliminar também é a esclerose lateral amiotrófica. A ela, né? Por causa do quadro da fraqueza progressiva, que é uma característica da ela. Então, precisa descartar se é ela, se não é ela, enfim, né? Se é a esclerose lateral amiotrófica. Principalmente se esse paciente, ele tá apresentando fraqueza assimétrica dos membros, tá? Lembra que eu falei que normalmente é simétrico. Mas, de repente, você tem um paciente que tá com a fraqueza assimétrica. Um lado ele sente mais que o outro, um lado tá fraco e o outro não. Então, o médico tem que estar atento à esclerose lateral amiotrófica. E se esse paciente tá apresentando comprometimento bulbar, tá? Dos músculos bulbares. Vamos lembrar, músculos bulbares são aqueles músculos que estão envolvidos na deglutição, na fala, na respiração, tá? Se esse paciente apresenta comprometimento e algumas alterações de fala por causa desse cansaço, é bom descartar a esclerose lateral amiotrófica. A eletromiografia e a presença de mioclônias na ela... Então, quando você faz a eletromiografia e se você faz um exame pra ver se a pessoa tem a presença de mioclônias, né? Isso é esclerose lateral amiotrófica. Então, isso é uma pista que você pode usar, que o médico pode usar, né? Com você, se ele desconfia que você tem Lambert e Eaton, pra descartar a ela e confirmar o diagnóstico de Lambert e Eaton. Bom, quais são as doenças associadas à síndrome de Lambert e Eaton, né? A síndrome miastênica. Ela é considerada, e aqui é muito importante a gente saber disso, ela é considerada uma doença paraneoplásica, tá? Paraneoplásica significa que ela vem associada com uma neoplasia, muito provavelmente, assim, a grande maioria dos casos, tá? É diferente da miastenia, que tem uma questão associada com o timo, o timoma, que também é uma neoplasia, mas não é a grande maioria. Aqui na síndrome de Lambert e Eaton é a grande maioria. precisa-se fazer exames pra ver se a pessoa tá desenvolvendo algum tipo de câncer, e principalmente o câncer pulmonar. E a Lambert e Eaton é quase um sinal de que isso tá se desenvolvendo. Por quê? Porque eles já viram que é o seguinte, quando a pessoa começa a ter células cancerígenas e o sistema imunológico dela vai reagir a essas células, essas células, esses anticorpos que ele começa a produzir pra combater o câncer, acabam se confundindo e combatendo o canal de cálcio, tá? Esse anticorpo que é conhecido é muito relacionado ao anticorpo que vai combater as células cancerígenas. Então... Ai, tô com suspeita de síndrome miastênica de Lambert e Eaton. É importante fazer todos os exames que o médico tá indicando, pra descartar isso, porque normalmente ela precede, ela vem antes. Também pode acontecer junto, por isso que investiga logo, e é uma investigação que precisa ficar sendo feita porque é um sinal preocupante, né? Os pacientes que não apresentam uma neoplasia, né? Que são aí entre 25% e 30%, então você vê que é um número grande. 85%, 70% dos pacientes com Lambert e Eaton vão apresentar uma neoplasia. É quase a relação inversa do timoma pra miastenia, tá? Que a gente vai falar no próximo vídeo. Aqui, a incidência de neoplasia de câncer é muito grande. Esse grupo que não apresenta, essa minoria, dentro da minoria que não apresenta, esses 30% ou 25% que não apresentam, eles acabam apresentando outras doenças associadas autoimunes, tá? As mais comuns é a diabetes mellito, do tipo 1, ou o hipotireoidismo autoimune, tá? São doenças que estão associadas. Agora a gente vai falar do tratamento, e aqui a gente já tá terminando, né? Bom, claro que tratar o câncer, se a pessoa tá apresentando uma neoplasia, é imprescindível. Não tem discussão, vai ter que tratar, né? Porque desistir não é uma opção. A gente tem que ir à frente, tem que correr atrás, tem que buscar a vida até o último fôlego. Então, é imprescindível. E esse tratamento pode melhorar os sintomas. Acabei de ler que são sintomas? Os sintomas da síndrome, tá gente? Desculpa, eu já li isso milhares de vezes, mas sempre passo alguma coisa e eu não tenho um revisor. Bom, pra tratar a síndrome, além de você tratar o câncer e melhorar os sintomas, você pode usar a pirostigmina, o mestinon. Por quê? Tem pouca aceticolina chegando lá na fenda, lembra? Bloqueou o canal de cálcio, então tá liberando pouca aceticolina. Então, você para aquela enzima que tira a aceticolina da fenda, a acetilcolinesterase, separa ela pra deixar mais a aceticolina juntar ali e fazer o papel dela. Mas, algumas pessoas, isso não funciona, tá? O tratamento clássico e de ponta pra Lambert-Eaton, hoje, é o 3-4-DAP. A gente falou dele no último vídeo de miastenia congênita. Hoje, é considerado tratamento de ponta. Esse medicamento, se você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhada lá. Eu expliquei isso, ele vai bloquear os canais de potássio. Bom, mas quando você não tem disponível essa medicação, porque essa medicação não é tão simples de você ter disponível, eles usam a guanidina. A guanidina, ela era o primeiro medicamento usado na síndrome de Lambert-Eaton, tá? Eu tava lendo uns artigos falando que durante muitos anos era isso que se usava. Então, depois que desenvolveram o 3-4-DAP, é uma evolução. Então, você passa pra esse e abandona a guanidina. Mas, em algumas localidades, você não tem acesso ao DAP, né? Ao 3-4-DAP. E aí, você usa a guanidina. Qual é o problema da guanidina? A guanidina é muito tóxica, tá? É uma substância muito tóxica. E aí, exige que você fique fazendo um acompanhamento com exames de hemograma completo, as enzimas hepáticas e a função hepática. Porque isso pode causar problemas hepáticos de fígado na pessoa. Porque é muito tóxica, tá? Imunossuprimir pode ajudar alguns pacientes. E como é que eles vão imunossuprimir um paciente? É o clássico corticoide. E o mais indicado nos protocolos que eu encontrei é a prednisona e a azatioprina, como imunossupressor, tá? Para tentar evitar o trabalho desses anticorpos contra os canais de cálcio. A internação é sempre indicada se a pessoa tem uma doença ou desenvolve algum quadro infeccioso. É bom pegar essa pessoa e internar. E aí, nesse caso, vai tratar com imunoglobulina. Tem uns tipos de imunoglobulina mais indicados e aí faz o tratamento com a imunoglobulina. Quando a pessoa apresenta uma fraqueza muito severa, que não tá conseguindo controlar, que não tá bacana, o ideal é que você trate com 3, 4 DAP ou DAP. E imunoglobulina também pode ser indicado para melhorar essa fraqueza que tá acometendo a pessoa, né? Porque, nesse caso, ainda tem a rigidez, ainda tem as dores. Então, é uma síndrome bem complicada. E é chamada de síndrome miastênica, porque vamos lembrar que miastênico é fraqueza do músculo. É músculo fraco, é uma síndrome miastênica. Só que leva esse nome, Lambert-Eaton. Então, aqui a gente fecha a síndrome de Lambert-Eaton e semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a falar um pouco mais aprofundado sobre miastenia graves. Vamos ver a miastenia graves, vamos ver a juvenil, a neonatal, que é mais rápido de ver. E a gente vai ver a miastenia graves e depois a gente passa para a miastenia graves do tipo musque, tá? Que tem algumas diferenças. Mas aí a gente já consegue fechar essa série. Bom, eu espero que tenha sido útil, que você tenha conseguido entender as diferenças. Qualquer coisa, você pode deixar um comentário. Se você achou bacana, gostou, dá o like. E não esquece de se inscrever no canal do YouTube, me seguir no Instagram e curtir a página do Facebook. E se você ainda quiser apoiar de uma outra forma o trabalho que eu estou fazendo aqui no canal, você pode assinar lá o Apoia-se para que eu possa ir cada vez mais melhorando os conteúdos, as pesquisas e os equipamentos, enfim, o trabalho que a gente está fazendo, tá? Muito obrigada por você ter assistido. Um grande abraço. Se cuida, fica bem e até o próximo. Tchau, tchau.